Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo anterior, nós fizemos essa máscara, essa belezura aqui, ó, máscara jeans, né? E eu deixei disponíveis os moldes PMG e GG. Hoje, nós vamos fazer passo a passo dos moldes M e G, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes, gente, é grupo no Facebook, tem muita gente pedindo, me adiciona, é no Facebook, eu não tenho grupo do WhatsApp, tá? Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, acesse o link que está aqui abaixo e peça participação que eu aprovo, tá? Mas esse grupo é para os inscritos no meu canal, é onde a gente interage, aonde eu solto algumas peças com ideias, as fotos das peças que eu faço e os moldes, a foto dos moldes quando há necessidade. Não são moldes em PDF, tá? Sempre o PDF eu deixo aqui na descrição do vídeo. E você que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Será muito bem-vindo. E a todos os meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas palavras, sempre de incentivo, fico muito feliz. Me sigam no Instagram, minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Vamos fazer o tamanho G, né? Primeiro, nós vamos precisar de um retângulo de 18, que é a altura, e 16 de largura. Vamos começar aqui pela parte do nariz. Vamos entrar aqui 3,5 cm. Vamos descer 8 cm, olha, daqui para cá. Aqui, 3,5 cm e aqui 8 cm. E vamos logo fazer essa ligação dos pontos. Onde eu marquei 8 e aonde eu marquei 3. Aqui dá 8,6 cm, então, é 4,3 cm, que é a metade. Vamos aqui subir 0,7 cm, menos de 1 cm. E vamos fazer isso aqui, ó. Se não tiver essa habilidade, eu sempre uso essa tampinha de margarina de 500 gramas. Basta pegar essa tampinha e coloca assim, olha. Desse ponto que eu marquei no meio, vai até o final. Vem para cá, marca também e vai até o final. Vai usar sempre ela para esses moldes, tá? Aqui na lateral, nós vamos descer 5,5 cm. 5,5 cm. Vamos fazer essa ligação de 3,5 cm por 5,5 cm. Vamos descer da onde eu marquei 3,5 cm. Nessa linha que eu acabei de marcar, vamos descer 6 cm. Vamos marcar aqui, 6 cm. Vamos descer 1 cm e vamos descer aí 2 cm. 2 cm. E vamos fazer essa ligação dos pontos. Aqui onde eu marquei 3,5 e 6 cm. Só é fazer uma pequena curvinha, olha assim. E aqui, onde tem esse pontinho, esse biquinho, só é tirar o biquinho. Ah, não tem habilidade para isso, Lu. Então, coloque, olha aqui. A tampinha e vá fazendo, tá? Vamos aqui, na lateral, subir 6 cm. Aqui, na parte do queixo, vamos subir 8 cm. E aqui, 4,5 cm. E aqui, 4,5 cm. Aqui, 4,5 cm. E aqui, 8 cm. Vamos fazer... Essa ligação. Aqui deu 9. Vamos marcar 4,5 cm. E vamos subir aqui, meio centímetro. Olha. Vamos fazer essa ligação. Deixa eu fazer aqui com a tampinha, para vocês verem como é que fica certinho. Olha, gente, como fica. De meio centímetro, né? Aonde eu marquei 4,5 cm e marquei 6 cm, nós vamos também ligar esses pontos. Aqui mede 13 cm, então, é 6,5 cm. Não, não vou medir a metade aqui, tá? Confundir. Aqui, nós vamos descer 3 cm. Olha, da onde eu marquei 6 para cá, é 3 cm. Esquece o meio, tá? Nós vamos subir aqui, um centímetro e meio. Agora, vamos fazer essa ligação dos pontos. Pronto. Aqui, eu marquei 3, né? E fiz aqui 1,5. Aqui, aonde eu marquei 6, nós vamos entrar 1 cm. Vamos fazer isso. Onde eu marquei 5,5 e marquei esse 1 cm, nós vamos só fazer isso aqui. Pronto. O molde está pronto. É o tamanho G. Máscara de incho. Vamos cortar. Agora, vamos para o tamanho M. Nós vamos precisar de um retângulo de 17 por 15 cm. 15 é a largura. Vamos começar pela parte do nariz. Vamos entrar aqui, 3,5 cm. Vamos descer. 7 cm. E vamos fazer essa ligação. Aqui, deu 7,2 cm. Então, vai ser 3,6 cm. Marquei, é o meio. Vamos aqui subir 0,7 cm. Menos de 1 cm. 0,7 cm. E fazer essa ligação. Ou usar a tampinha. Vamos aqui para a lateral. Vamos descer aqui, 5 cm. Vamos também fazer... Essa ligação. Aqui deu... 12,6 cm. Eu vou aqui marcar... Da onde eu marquei, 3,5 cm para cá. 6 cm. Tá? E vou descer... 1,5 cm. 1,5 cm. E tirar esse biquinho aqui. E vou fazer essa ligação aqui. Aqui. Eu vou marcar. Tá? E fazer... Isso que eu fiz no outro. Olha. Da onde eu marquei. 6 cm. Da 1,5 cm. Eu vou só fazer... Uma curvinha aqui para cima, né? Assim. Bem discreta. E tirar... Esse biquinho aqui. Vai ficar assim. Agora, eu vou subir aqui... 6 cm. Aqui foi 5 cm. Que eu desci. E eu vou subir 6 cm. Aqui na parte do queixo... Eu vou subir... 8 cm. 8,5 cm. Aqui, ó. 8,5 cm. E vou marcar aqui embaixo... 4 cm. Vou ligar esses pontos. Aqui deu 9,2 cm. Daqui para cá. Então, a metade... Vai ser 4,6 cm. Vou aqui subir... Meio centímetro. Meio. E vou fazer... Essa ligação aqui. Pronto. Da onde eu marquei 4 e marquei 6... Eu vou também marcar esses pontos. Aqui deu 12,6 cm. É, só que eu não vou usar a metade, né? Eu vou... Olha, da onde eu marquei 6... Eu vou descer 3 cm. Daqui para cá. 3. E vou subir 1,5 cm. Aí eu vou marcar... Da onde eu marquei 4... Até aqui, essa marcação... Vou fazer isso... E isso aqui também. Da onde eu marquei 6... Até... Ficar assim. Da onde eu marquei 6 aqui... Nessa linha que eu acabei de fazer... Eu vou entrar 1 cm. E vou fazer... E vou fazer... Isso aqui. Onde eu marquei 5 e marquei 1. Pronto. Esse... É o tamanho... M... Da máscara Dinch. Vamos... Cortar aqui. O M e o G. Os moldes, né? Já estão com a folga para costura, tá? É riscar e cortar do mesmo tamanho. Ok? Gente... Moldes... Prontos. Não tem dificuldade nenhuma. Né? Deixe seus comentários... E só aproveitar. Se cuidem. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.